Pai, esse carro tem 400 cavalos, quantos cavalos? 800 Tá bruta V8? V8 Eu consigo deixar o Camaro com 800 cavalos? Consegue deixar até com mais, tem Camaro no... Só que não anda, ele vira na curva, a bunda dele já vira Não, anda, só pôr pneu certo Mas o conversível também? Também, tem Camaro de 1400 cavalos no Brasil Quanto gasto pra deixar o Camaro top? Ah, Deus, quanto mais você gastar, mais forte fica Não, não quero gastar, vamos na parceria aí Deixa eu ver aqui o barulho dele Pô, ele veio 8 V8, 6.3 Ele de fábrica vem mais que a valeria do Camaro? Vem 487 Mas ele é um motor diferente do Camaro, né? É outro motor, esse é um AMG 6.3 É No Camaro é bop, 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 bop Mas ele grita também Que escapamento tá aqui? Tá com escapamento da URT Completo e coletor de inox Tem esse carro zero no Brasil? Tem Quanto vale? Ah, zero é uns 600 conto hoje Será que anda bem? Vamos ver Mas essa é 2012 Você chorou não? Pô, quem pega mesmo Durou o meu rim aqui Sério eu? Sério Caraca Já triscou, foi, né, pai? E agora, pai? Cara, que carro baixo, velho Tá doendo? Tá mesmo? Não, vai de leve Grava lá, pai, a dor Cara, grava lá, a dor é foda, hein, pai Mas, galera, eu não tinha muito o que fazer Muito baixo, pai Ah, tá baixinho Suspensão fixa Fixa Suspensão tudo mexida esse carro É, tá com um coilover da H&R Tem seguro esse carro? Tem Ou se bater tá de boa? Não, porque vale mais que a FIP Caralho, pai Ferrou, hein Vamos testar, galera Um carro de 25 cavalos Vamos ver Fixa na grita, pai Ô, ô Mano, é um carro Que tem que Mano, eu não Ai, tá doendo Eu entrei do jeito que ele quis entrar Ai Vai pegar, mano Vai pegar, ó Vai pegar, vai Ele tá mandando ir Sabe o que você faz, ó Dá uma ré e vem de lado Eu já fiz isso, deu certo Mas assim vai pegar E ali ele sobe E aí, pai, o que você quer que eu faça? Pode ir, foi Ó no ar Apertar o botãozinho da maldade Tem o botãozinho da maldade É aí, vai pegar, ó E aí, vai pegar, ó Apertar o botãozinho da maldade E esse carro é mais forte de final ou de arrancado? Ah, dos dois, mas a final dela é bruta Não dá pra pôr na borboleta aqui não? Só dar, deixa eu ver, peraí Não dá mais na borboleta não? Ah, até que não Não dá mais, pai, dá mais emocionante Dá medo, pai, não? Ah, tá de boa Esse carro tem página qualquer? Tem, C63 Sniper Tá rolando um sorteio dele? Tá A gente tá vendendo os adesivos oficiais lá da página Aí quem compra o adesivo tem direito de escolher um número Aí pode ser o sorteado Vamos ver lá, vou deixar na descrição do vídeo aí o link E a página deles aí pra vocês acompanharem A bicha é pura, mas tem que falar com você Chama a atenção No manual tem que pôr na onde? Já tá manual Quer voltar pra automática? Manual pro lado? Não, é aqui, ó Manual Olha isso, galera Mano, o Cremoso tá um pouco chateado comigo Porque ele queria ir pro Paraguai Tá se sentindo sozinho, pai? É, doido, pai É, vamos embora Vamos pegar o piato passagem O piato passagem foi embora Mas por quê, pai? Os caras, boy Os caras foram embora Deixaram o iboquim na laranjada sozinho É, aproveita e enquanto for comprar teu passagem Comprar minha também É, embora, boy Infelizmente não dá mais E os caras não tem eu, não? Você passa demais fora do que casa, baitão É, não, boy Infelizmente chegou o fim de uma nova era Quem diria, né, Cremozinho? Levar os caras e não levar nós É, mas galera, tá puta com tu aqui Mas você quer ir pro Paraguai, pai? É, não é? Fazer o que lá? Não, porque lá tem uns bichinhos pra olhar e tal Na casa da rede não tem nem mulher, mano Tem não, e aí, Arla? Agora não é escuridão, não tem nem o ventilador Tem, pronto, pra ele poder dormir Eu vou ficar sofrando ele Aí depois ele me assombra pra ele Fica compartilhando Mas quando o Gordinho tava lá, ele roncava, pô? Você tava reclamando? Eu tô com saudade do ronco dele Eu nunca sei A galera dá raiva Mas essa raiva aí dá uma saudade, né, mano? Bate falta Saudade de pegar no biquinho do peito do Broncos E ele ficar com rato Saudadinho de uma chinelada do Broncos também, né? Vamos ver, vamos ver Quer ir pro Paraguai, então? Bora Ué, gente, é que vamos botar um sorriso aí Tá feliz Vamos ver, vamos Vamos ver, vamos Eu sou o de avião Porque... Os artistas já, né, boi? Famosos demais Não fosse tomar nada de carro Tá caro, tá caro, caro É, boi, tá caro É um blogueiro caro, né? É um blogueiro caro, né? É um blogueiro caro aí, né? É um blogueiro caro Tinha mulher, não? É, boi, tá carinho Tinha até menina lá Tinha umas três, né? Tinha umas três, né? Até pro tal Só que lá e disputa, né, mano? Queixa que... E vai ter uma briga por mim lá ontem A negazinha, ela é seu, outra não pode ficar E foi o desmantelo grande, Deus me livre Bora comigo, eu tô com fome Também tô com fome, galera Vemos aqui no Sushi Itakera Vamos fazer a nossa refeição Macho, tô com fome Deixa eu ver sua unha, pai Por isso que você não pega ninguém, pai Ué, doido Pega aqui em São Paulo Mas lá em Fortaleza As meninas bija Guaraná, mano Ué, doido, hein? Eu chego com a unha desse tamanho Né, que chama logo de porco Aqui é o chá Aqui lá não é o chá, não, falei Não, aqui em Fortaleza é o chá Mas lá não demoram É porco? É porco E aí, tá com chá aí? Isso é estilo Só vê, pai? É estilo aqui lá em Fortaleza Só com o que tem... Ah, assim, a maurinha, né? Ela também é grande As meninas lá pegam viagem Viagem? Viagem E a barminha fica impregnada Impregnada Aqui é o que, pai? É porco Sujeira Como é que o cara repenetra os dois dedos, né, bichinho? Eu vou te cortar minha unha também, pai É, quem tá pedindo essa roca? É, mas é bom, tô com a minha consola de palco, não é? É, ou? Ela só girar ali, querido Aí, mas é massa, não, eu acho massa Eu não, pai, dá agonia É, se eu for um contato, eu vou me sentir bem Eu acho isso não, não, eu tenho que ter o costume Vai dar aqui, tudo bem assim E eu boto o faguete, porque a gente tem que alazar A cara não precisa fazer isso Calazar? É O que que é isso? Isso dá pra ficar calado É, se corta, corta O que que é isso? É uma doença que dá em cachorro Cachorro Sei lá, o que que é isso? A arma dele vai dar dez tipos e meio Não, é ovo, pai É, se ele pegar dez tipos e meio Se eu pegar a mina, acho que a senha é grande Vai beber, aí dez ou um pouco, né? Aí você vai pegar, aí ele vai dar dez tipos e meio Aí se eu perder Dez um Aí se eu for, tá malendo Ele tá sendo bom pro time É, tá sendo bom Vamos ver, eu acho que ele pega o quê? Você não vai poder dar ideia pra ele, não, hein? Não, é ele por si mesmo, é por si próprio É por si, né? É o gol chegar na menina e tal É por si É, é Qualquer coisa eu fecho ele, cara É Nas últimas horas o plano bem é esse, né? É Arrume cinco amigos Arrume cinco amigos da sua E faça chupice, que não tem besteira Não gosta de pomba Quem que é, pai? O próximo amigo meu Esse é que era amiga, pai É menina, pai? É o menino e o cara, pai É um casal, o bichetone É porque eu tenho feitista Tem um casal pra olhar Você gosta? Do caroliano? Do caroliano Já foi? Já É você entrepreneurs Porque ela tem o que há E aí Vamos lá, vamos lá.